Agora são 8 horas e 7 minutos, vamos falar de coisa boa, vamos falar de festa. É uma das festas mais esperadas todo ano, é a cerimônia de entrega do Oscar. Terminou de madrugada, né Chico? Pois é, vamos voltar a falar em Londres com o Renato Machado, porque tem alguma coisa a ver com a Inglaterra, não é Renato? Uma personagem muito inglesa foi premiada. É verdade, Chico. A ex-primeira-ministra da Grã-Bretanha, Margaret Thatcher, ela foi retratada no filme Dama de Ferro. O papel deu à atriz Meryl Streep o seu terceiro Oscar. Agora, a surpresa foi um filme francês. O longa O Artista levou cinco estatuetas. Mudo e em preto e branco, encantou a tradicional academia com uma narrativa poética cheia de referências e homenagem aos criadores do cinema. O Brasil ficou de fora. A enviada especial de Uriana Morrone acompanhou a cerimônia em Los Angeles. Atrizes com vestidos deslumbrantes, diretores consagrados e uma festa rigorosamente programada. A emoção veio com a premiação das atrizes. Octavia Spencer mal conseguiu falar quando recebeu a estatueta pela participação no filme Histórias Cruzadas, com a atriz coadjuvante. E foi aplaudida de pé. A experiente Meryl Streep chorou ao receber o Oscar, o terceiro da carreira dela. Desta vez, como a Dama de Ferro Margaret Thatcher. Eu quero começar agradecendo ao meu marido pela parceria. E agradeceu também ao maquiador, que a acompanha desde o início da carreira. O prêmio de melhor ator coadjuvante ficou com Christopher Plummer, pelo filme Toda Forma de Amor. Aos 82 anos, Plummer é o ator mais velho a receber um Oscar. Você é apenas dois anos mais velha do que eu, disse ele, se dirigindo a estatueta. Woody Allen esnobou a academia pela segunda vez e não apareceu para receber o Oscar pelo melhor roteiro original com o filme Meia Noite em Paris. O músico Brad McKenzie ganhou a estatueta de melhor canção original pela composição da música do filme. Ele concorreu com a canção do filme de animação Rio, que tinha entre os compositores, os brasileiros Sérgio Mendes e Carlinhos Brown. Foi a noite da nostalgia e também da tecnologia. A invenção de Hugo Cabret, um filme em três dimensões, ganhou cinco estatuetas. O mesmo número recebido por O Artista, um filme francês em preto e branco. A invenção de Hugo Cabret venceu em categorias técnicas, como direção de arte, efeitos visuais e edição de som. O artista ficou com as estatuetas de melhor figurino, trilha sonora, direção, feita por Michel Razanavichos, melhor filme e melhor ator. Jean Dojardin, que na tela atuou praticamente sem falas, no palco agradeceu aos americanos, com sotaque francês. E na nossa página na internet, a lista completa dos vencedores do Oscar 2012. O endereço está aí na sua tela, g1.com.br barra Bom Dia Brasil. Eu volto amanhã com outras notícias internacionais.